Oi pessoal, tudo bem? O dia dos namorados está chegando e todo mundo que namora ou é casado começa a pensar no que vai fazer de especial nesse dia, né? Então com essa ideia eu fiz essa maquiagem que é arrasadora, mas é super fácil de fazer pra você poder se maquiar nesse dia tão especial. Vamos lá aprender a fazer? Bom, eu vou começar usando então o corretivo Liquid Cover na cor Light e eu vou usar ele como primer de sombras. Eu aplico só um pouquinho e espalho com o dedo ou com o pincel. Hoje eu resolvi começar pelos olhos porque como as sombras são um pouquinho mais metálicas elas podem cair um pouquinho aqui embaixo, então fica mais fácil de limpar e depois fazer a pele. A primeira sombra que eu vou usar é a Blueberry da linha Color Impact e eu vou usar ela só no meu côncavo bem suavemente pra fazer uma transição de cores entre a sombra da pálpebra até a minha pele. A próxima sombra que eu vou usar é a Venus da linha Marble Eyes, então você pode usar com o pincel seco ou você pode umedecer o seu pincel e deixar ela muito mais potente que é o que eu vou fazer agora. Então com o pincelzinho assim achatado, eu tô com um pouquinho de água aqui no pires, eu vou molhar o meu pincel, eu vou secar bastante esse pincel pra ele ficar somente umedecido e assim eu pego a sombra e aí ela não estraga e eu consigo usar a sombra bem mais potente. E essa sombra rosada eu vou usar do início da minha pálpebra até mais ou menos o final, deixando só um espacinho aqui pra uma próxima sombra que a gente vai usar. E a última sombra é a sombra Eclipse também da linha Marble Eyes e eu vou usar com o pincel fofinho seco, sem molhar, pra fazer um cantinho escuro. Então agora eu vou limpar tudo isso que caiu aqui de sombra. Eu pego o lencinho umedecido e eu vou passando e ela sai bem facinho. É só limpar a sujeirinha mesmo que caiu aqui embaixo pra gente poder fazer o resto do olho e depois da pele. Vou aplicar lápis marrom, esse é o Waterproof Eye Pencil e é uma lapiseirinha bem bacana. Eu vou aplicar na minha linha d'água, rente aos meus cílios inferiores e depois eu vou passar a máscara de cílios. A máscara que eu vou usar é a de volume, a da embalagem prata e eu vou aplicar bastante camadas até eu ver que eu conseguir o resultado que eu quero. E vou aplicar um pouquinho embaixo também. Agora eu vou fazer a pele junto com vocês. Nesses dias frios a pele sempre tende a ficar um pouquinho mais ressecada. Então a dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje é a manteiga de óleo de damasco da Nutrimatics. Ela é super concentrada e ela ajuda muito na elasticidade da pele. Agora eu vou passar o primer da Nutrimatics. Primer é uma coisa que normalmente muitas pessoas não conhecem, mas é muito importante pra maquiagem porque além de fixar bem a maquiagem, ajuda a deslizar a base melhor e tudo fica mais bonito com ele. A base que eu vou usar é a Mineralize Matte. A minha cor é a Butterscotch e ela fica super bonita na pele. Então eu vou aplicar junto com vocês. Eu gosto de fazer pontinhos na pele e depois eu venho espalhando com o pincel, mas também pode ser espalhado com os dedos, com uma esponja, com o que você achar melhor, tá bom? Agora é a vez do corretivo. Eu vou usar dois tons de corretivo e essa é uma dica bem interessante. Eu vou usar nas cores Medium e Light. O Medium é a cor exatamente da minha pele, então eu vou usar ele diretamente nas olheiras pra dar uma camuflada. E na sequência eu vou usar o Light como iluminador pra deixar essa área aqui abaixo dos olhos um pouco mais iluminada e com a aparência menos cansada. Agora eu tô usando o Medium. Eu vou usar aqui diretamente na minha olheira. Eu apliquei um pouquinho aqui onde eu tenho essa espinha. Eu vou deixar ele dando uma secadinha enquanto eu espalho aqui da área dos olhos. E agora é a hora do corretivo Light. No meu caso, você vai escolher aí a cor que é um pouquinho mais clara que o seu tom de pele. E eu vou aplicar no formato de triângulo dos dois lados e vou espalhar com os dedos ou com o pincel. Eu vou usar um pó só pra finalizar que é o Velvet Finish. O meu é na cor Sun Disable. E eu gosto de aplicar com um pincel bem fofão pra dar uma camada bem fina e bem suave e não ficar muito pesado. Eu vou dando batidinhas no rosto. E gosto também de pegar um pincel menorzinho e passar aqui na área dos olhos só pra dar uma secadinha nesse corretivo. Pra trazer um pouquinho de cor pra esse rosto, eu vou usar o blush Marble Rouge na cor Jupiter, que é uma cor meio alaranjada, meio queimadinho. É super bonito também. E com um pincelzinho de blush, eu vou pegar a parte que é um pouquinho mais sem brilho e vou aplicar aqui na minha maçã do rosto, focando mais aqui pro final do rosto. E outra dica legal é, se achar que exagerou no blush, pega o seu pincel de pó e dá uma esfumadinha por cima que ele fica suave e descante. Vamos finalizar então essa maquiagem com a boca. Eu vou usar dois produtos bem interessantes. O batom Hydra Brilliance na cor Candy, que é um rosa super lindo, vai conversar muito bem com os olhos. E por cima eu vou usar o Gloss Blush, que é um rosinha bem suave, vai conversar muito bem com o batom e vai ficar bem interessante com esse olho mais rosado também. Prontinho! Uma maquiagem romântica e que vai evidenciar sua beleza com certeza e muito fácil de fazer, né? Espero que você tenha gostado e agora é a sua vez de tentar. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus